Música A Assembleia Legislativa da Bahia tem assegurada pelo Superior Tribunal de Justiça o direito de escolher conselheiro para o Tribunal de Contas fora dos quadros do Ministério Público. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão do Tribunal de Justiça da Bahia que impedia a Assembleia Legislativa de nomear para uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas dos municípios da Bahia, pessoa que não integrasse o Ministério Público de Contas. Para o ministro, a liminar concedida em mandado de segurança impetrado pela Associação Nacional do Ministério Público de Contas invadiu o espaço da administração pública ao interferir na forma de indicação de nomes para a vaga. A associação alegou que a vaga aberta com a aposentadoria de um conselheiro pertenceria ao MP de Contas e pediu que fosse provida por um membro da instituição ou que a Justiça determinasse à Assembleia Legislativa que se abstivesse de indicar nomes de fora da instituição. O Tribunal de Justiça do Estado concedeu liminar determinando ao Poder Legislativo que não nomeasse nenhuma pessoa estranha aos quadros do MP. No pedido de suspensão dirigido ao STJ, o Estado da Bahia afirmou que a liminar é flagrantemente ilegítima por obstar o exercício das competências dos demais poderes instituídos e sustentou ainda que a vaga em discussão estaria reservada à Assembleia Legislativa. Na análise do pedido, o ministro Humberto Martins destacou que a decisão do TJ da Bahia desconsiderou a cronologia e a proporcionalidade da distribuição de vagas entre o Executivo e o Legislativo Estatual e não prestigiou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Ele lembrou que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade e pensar em sentido oposto configuraria uma forma de desordenar a lógica de funcionamento do Estado. A decisão da Justiça baiana, segundo o presidente do STJ, traz o risco de grave lesão à ordem pública na sua acepção administrativa, o que justifica a suspensão da liminar até o trânsito em julgado da ação principal que questiona a composição do Tribunal de Contas. Legenda Adriana Zanotto